Bem, agora eu vou começar com o primer. A finalidade com o primer é o quê? Eu vou fazer umas pequenas correções, que é um primer de cor, que é mesmo direcionado para pele negra. Eu vou utilizar para poder ajudar a fazer algumas correções. E também, pelo fato de ser primer, ele também vai ajudar a fixar mais a maquiagem. Isso é vantajoso. Vou só pegar aqui um pouquinho. E vou aplicar em algumas zonas específicas, não vou apenas espalhar. Geralmente, na pele negra, tem mais na área ao redor dos lábios e nas periferias também da área da testa. Vou começar aqui. E vou espalhar muito bem. Aos bocados, vamos vendo que na área central do rosto, há uma pigmentação na área, em volta dos lábios, a outra. É essa correção que a gente também consegue através do primer de cor. Aconselho sempre a espalhar muito bem. O que eu estou utilizando aqui é um pincel duo-fiber. Ele ajuda a espalhar muito bem. Em movimentos circulares, a gente consegue uma fina camada. Como o nosso look é um look mais natural, a gente busca uma naturalidade ainda maior. Vou pegar só mais um bocado. Olha, a gente já consegue ver aqui a área do queixo. Aí temos uma música. A área do queixo já mudou a pigmentação ligeiramente. Também vamos alterar aqui na área superior dos lábios e também um pouquinho na testa. Vou só pegar aqui mais um pouquinho. Esse tom é um pouquinho mais caramelo. É um caramelo bem escuro. É mesmo para pele negra. O que isso vai me ajudar? Por exemplo, na pele negra em específico, temos que ter muito cuidado com esse aquecimento da pele. Porque senão ela pode vir a acinzentar. Se caso, não utilizar o tom correto. E também não fazer essa pequena correção. Pode ser uma maquiagem para o dia a dia. Aqui eu já posso passar de maneira universal. E uma dica. As orelhas também são maquiadas. Eu sei que muita gente não chega a maquiar as orelhas, que pode ficar com outro tom. Vou pedir que a Cati vire só um pouquinho assim de lado. Está vendo a diferença de um lado? Pode virar para o outro, meu bem. Olha a do outro. Já temos aqui uma pele super uniforme, com um brilho natural. que tem a pele negra, que é super, super linda. Outra coisa também, que é uma dica super importante. Sempre quando chegar na área do queixo, estende sempre para o pescoço de modo a fundir. Nunca deixe aqui apenas um risco. Vocês podem aqui fazer um movimento para a direção do pescoço, para que isso tudo fique uniforme com o pescoço. Vou pegar só mais um pouquinho de base. Vamos fazer aos bocados. Vou aqui fazer ao outro lado. Uma outra dica também que eu gosto de dar, principalmente com a pele negra também, é que, por norma, nós encontramos muito uma pele negra oleosa desidratada. Às vezes, eu costumo utilizar muita base matificante e acabam deixando a pele sem qualquer brilho. O que a gente pode fazer é hidratar essa pele e depois fazer todo o procedimento da maquiagem. Vou pedir que a Cátia feche os olhinhos, por favor. Vamos fazer aqui um movimento circular na área ocular. E aqui também o outro. Eu nunca gosto de pegar uma quantidade única para todo o rosto. porque a base pode ir secando e depois não se consegue uma pele uniforme tão bonita. Ai, está tão lindo! Vou pedir que virem só um pouquinho mais para mim, amor, isso. Vou chegar aqui também à outra orelhinha. E vou estender aqui sempre para a área do pescoço. Vou afastar aqui só um pouquinho de brinquinhos. E assim a gente evita que o normal passam até aqui na área do queixo. Vamos fazer sempre esse movimento. vou pedir que a Cátia também agora olhe para cima. Buga Cátia, ela não tem muitas olheiras. Dormiu bem hoje, né? Eu vou fazer uma pequena correção também com os tons mais caramelo. E são tons mais quentes para fazer essa correção. E também conseguimos, ao mesmo tempo, como a Cátia não tem muita pigmentação a nível de olheira para corrigir, a gente já consegue automaticamente corrigir e também dar luminosidade aqui na área dos olhos. Nunca se esqueça da área do nariz, na parte de baixo. Pronto. Agora a gente já vai passar para o pó. Muito ligeiramente. Só mesmo para a gente conseguir selar a nossa maquiagem. Vou pedir que a Cátia feche os olhinhos. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho na palma da minha mão a fim de ela fundir melhor com todo o pincel. Para a gente não colocar em excesso na pele da nossa cliente, da nossa modelo. Na nossa casa, aqui na nossa linda modelo Cátia. Bem suave. Pegamos aqui o restinho que está na mão. Quantidades bem pouquinhas. Nada em excesso. Lembrando, a gente está fazendo aqui uma maquiagem super natural. Pronto. O que é que podemos fazer aqui mais? Uma coisa bem simples e que já faz uma boa diferença. Eu vou só orientar aqui um pouquinho as sobrancelhas. Nada de especial. apenas para nos dar aquele ar mais definido, mais acordado, estilo acordei, mundo. Pouca coisa. Eu vou aplicar ligeiramente. Só para dar uma cor bem suave. Eu estou usando um pincel mais mais fofo. Agora eu vou fazer este lado. É só mesmo para dar um pequeno toque. vou pedir que a Katia abra os olhinhos. Olha em frente. O que é que acontece? Por norma, quando se maquia a pálpebra móvel, quando se abre os olhos, já não se vê nada. Então o que é que a gente pode fazer? Continuar a maquiagem com os olhos abertos. Aí você vai conseguindo chegar a pálpebra fixa de modo que apresente um bocado a maquiagem. isso acontece também quando é um smokeyar e alguma coisa assim mais que às vezes acontece de ter uma pálpebra mais ou gordinha. Pronto. E nos lábios? nos lábios eu vou optar por apenas um gloss. Eu acho que já não precisa para o dia a dia. Já não precisa de tanta cor e os lábios da Katia são tão lindos. vou pedir que abra um pouquinho os lábios e isso dá para chegar aqui no cantinho inferior e superior. Eu acho que está super lindo está super natural também e a Katia já é uma mulher lindíssima não é? Já não precisa de tanta maquiagem assim e dá para se utilizar também no dia a dia perfeitamente. Oi? Disseram assim Estava a fazer zapping na TV e parei no vosso programa achei super interessante boa sorte António Rosa Lisboa Obrigada Beijinho António Beijinho para o António Beijinhos Obrigada E continua connosco é claro Então Qual foi a maior dificuldade ou não houve? Não não houve porque a pele negra é mais difícil é cada vez é cada vez pelo bebê ela tipo parece peça com base Eu adoro trabalhar na pele negra acho que magnífico acho bonito porque ela já tem a beleza natural a gente precisa fazer muito às vezes tem só uma diferença de pigmentação mas é mínima e eu adoro porque fica um brilho radiante fica lindo eu amo mesmo eu amo minha profissão não tem jeito quando a gente gosta daquilo que faz como é que começou esse gosto pela sua profissão? eu comecei quando eu estava tinha dois trabalhos e um deles era numa empresa de cosmética onde o forte era a maquiagem então comecei a fazer algumas algumas maquiagens até em mim as meninas falaram assim ah Adri isso até que leva jeito e aí que começou mesmo olha foi a maquilhar a si própria sim exatamente eu tinha que maquiar o trabalho a maquilhar os outros exatamente e a propaganda mais fácil e muito antiga é o boca a boca então foi acontecendo assim foi super interessante as amigas gostaram deram o empurrão e a Adriana é pá se calhar até é uma boa ideia exatamente eu como gosto de muitos desafios e eu vou sempre em frente e é pra ir em frente então vamos embora e a Adriana tratou-te bem cadê? sentiste-te uma princesa? é? realmente estava ali toda cuidadora super concentrada na postura de rainha tem que ser tem que ser tem que ser mas isso a gente nós como profissionais temos que ter mesmo por conta que a gente tem tendência a se encurvar e temos que ter atenção na nossa coluna porque senão depois a gente fica muito assim ou assim depois a gente está na torta depois vai o cansaço do final do dia exatamente que às vezes não é só uma cliente às vezes tem a noiva madrinha mãe e por aí vai como é que faz? olha eu faço muito maquiagem clássica faço muitas noivas também mãe da noiva convidados etc como é que é fazer parte de um dia tão bonito? é fantástico é fantástico porque são cada as histórias que a gente participa cada é único é maravilhoso mesmo é gratificante é legal ouvir o feedback também delas falando assim olha Adri a maquiagem durou o dia todo todo mundo me elogiou fiquei me senti linda é legal quando ela se olha no espelho e fala não fala nada não diz ah tá podia expor aqui quando não dizem mesmo nada e se choca e fica essa sou eu minha filha vai me reconhecer será que as pessoas vão me reconhecer meu marido vai me reconhecer ele vai casar comigo é fantástica eu amo mesmo e quando vê os álbuns as fotografias dos casamentos ai gente é chorar e babar chorar mais do que se calhar a melhor no outro é muito bom mesmo e minha preocupação maior de início antes de elas me entregarem as fotos é a durabilidade da maquiagem que a noiva tem que durar a maquiagem tem que durar se calhar até o outro dia já me aconteceu de me ligar e falar assim no outro dia como é que eu tiro essa maquiagem dá pra você me falar como é que eu tiro isso isso é bom pra noiva pra noiva não acordar já ficar a noiva calma senhora do serviço de quarto pode só trazer a noiva só churra mas é muito bom e depois de receber as fotos é lindo primeiro eu dou uma olhada no crítico o que eu podia fazer mais tal mas não ela ficou linda mas também vai aprendendo com cada pessoa que faz maquiagem isso é isso é de fato é uma diferença de pele de cor de textura uma maquiagem nunca é igual a outra não tchau 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 tchau